O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez levando até você informações de qualidade, informações que de alguma forma vão ajudar no seu dia a dia. Hoje, como você que é assíduo, nosso telespectador do programa Estação Saúde, está percebendo que estamos em um local diferente. Hoje nós estamos num consultório e não no estúdio para conversar sobre um assunto que é muito comum no cotidiano de várias pessoas, que é o bico de papagaio. Para falar sobre o assunto, eu recebo o ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camisão. O doutor já é prata da casa, né doutor? Já quase está tomando o meu lugar, fala super bem. Também, doutor, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite de conversar conosco, com quem está em casa. A gente sempre aprende tanto quando o doutor fala sobre os assuntos. Para a gente começar a falar, o que é essa osteofitose que seria o bico de papagaio? Osteofitose é o nome científico do que popularmente se convenciona a chamar de bico de papagaio. O que o papagaio, como o próprio nome já fala, se assemelha ao bico da ave, né? Porque na visualização do raio-x se percebe, entre uma vértebra e outra, que existe um espaço, esse espaço é ocupado por um disco, a famosa N-disco, que as pessoas já ouviram falar. E no raio-x se percebe, quando existe o bico de papagaio ou a osteofitose, que na parte superior desse espaço e na parte inferior, pertencendo a cada vértebra, existe uma projeção óssea, que é a osteofitose. E quem vê, assim, olhando de lado ou de frente, eventualmente, nas imagens, se dá a impressão que parece um biquinho da ave mesmo. Daí se convencionou a chamar de bico de papagaio, né? Tem até aqui, né, doutor? Dá até pra mostrar, né? É bem interessante. Aqui nós temos a vértebra, o espaço onde está o disco, conhecido o disco intervertebral, outra vértebra e assim sucessivamente. O bico de papagaio, ou a osteofitose, é formado, se tu olhar de frente, nessa posição anterior, seria a frente da coluna, e aqui a parte de trás. Então, ele se forma nessa posição aqui, geral nas laterais. Isso, olhamos de lado, na posição em perfil, se forma na parte anterior, via de regra. Claro que temos também a formação na parte posterior, e é aí que o bico de papagaio começa a ser mais sintomático. Eu vou explicar depois. Então, a osteofitose, ou o famoso bico de papagaio, é como se fosse uma defesa das vértebras na tentativa de emitir a projeção de ossos, tentando se estabilizar mais, ao passo que o disco se desidrata e começa a ficar mais, como eu posso dizer, irregular e degenerado, já não fazendo a função de amortecimento que ele tradicionalmente faz. Então, ele desidrata, diminui o espaço entre uma vértebra e outra, aproximam-se as vértebras e o organismo começa a emitir projeções ósseas para tentar fazer com que pequenos movimentos parem de existir. Então, o bico de papagaio seria como se fosse uma defesa natural do corpo. Só que, claro, ele em si acaba gerando também problemas a posterior. Então, seria mais ou menos essa a explicação do que é um bico de papagaio, ou osteofitose. São defesas naturais e projeções ósseas que o corpo produz, que as vértebras produzem. Uma forma de papagaio. Que engraçado, né? É. Fica difícil explicar, assim, de imaginar. Mas, assim, ao raio-x fica bem fácil de se visualizar o que seria o bico de papagaio. Não tem como confundir com outra... Não tem como confundir. É bem típico, porque qualquer pessoa que olhe e que o médico mostre... Ah, é verdade. Parece mesmo. Então, seria isso. Doutor, o que pode ocasionar o bico de papagaio? Então, em geral, assim, um estilo de vida mais... Vamos dizer assim, sem muita atividade física, obesidade, uma história genética, posições de trabalho, de atividade física em exagero ou em más posturas, pode provocar, a médio e longo prazo, essa instabilidade do disco vertebral. Ele vai se desidratando, vai se desgastando, né? E o bico de papagaio vai sendo uma decorrência de toda uma atividade sedentária, uma má postura, a obesidade, pessoas que não fazem atividade física de maneira irregular, posturas inadequadas no dia a dia que todos nós temos, né? Enfim, seria mais ou menos basicamente o que é o que se proporciona até o bico de papagaio. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas antes, nós ouviremos mais uma dica de saúde, como você sabe, nós temos agora as dicas do coração, com o doutor Armando Lemos. A dica do coração de hoje seria com relação aos fatores de risco, onde a idade é um fator importante, porque a hipertensão arterial vai aumentando sua probabilidade com o aumento da idade. O jovem, o mais frequente, é a pressão diastórica, que é a pressão mínima, e na fase mais adulta, a hipertensão arterial seria a pressão arterial sistórica, que é a pressão máxima. O sexo, onde tem a prevalência do homem, a prevalência até os 50 anos, e a partir dos 50 anos, tanto o homem quanto a mulher, se equivalem, na sexta década da mulher, a hipertensão arterial, o aparecimento da hipertensão arterial. E na raça negra, 130% em relação às mulheres brancas. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta trazendo mais informações para vocês sobre bico de papagaio, não saia dele.